Oi pessoal, hoje é dia de abrir caixas, fazer o nosso unboxing aqui do mês, quase todos os meses eu solto pelo menos um vídeo desses. Fui lá na caixa postal e estava recheado de livros lá, a gente vai ver cada um desses livros, vamos abrir e ver as surpresas que nos aguardam logo depois da vinheta, se liga aí. Bom, já estou munido aqui do meu estilete e enquanto eu já vou abrindo a primeira caixa, aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o like, isso é importante para a gente ter um termômetro também e se inscrever, claro, é muito importante, sem dúvidas. Vamos lá começar por uma caixinha da editora Dublinense, que sempre tem bons lançamentos e vamos ver o que é que nos espera aqui nessa caixa. Peraí, marcadores, muitos marcadores, vários marcadores de antigos lançamentos deles. 12 anos da Dublinense, e aqui tem o nosso Eduardo Krause, o nosso mídia, o nosso comunicador da Dublinense, aparecendo aqui no marcador bonitinho. E açúcar queimado da Vini Doshi, finalista do Booker Prize, nessa capa colorida aqui, alaranjada, violeta. Não conheço desse livro, vamos ver o que é que nós temos aqui. Que é a história de uma filha que nutre um ressentimento com a mãe, que durante sua infância ela viveu a própria sorte, deixou a filha a própria sorte, inclusive morando em comunidade mística e chegou a viver na rua. E aí, depois de passar um certo tempo, a Antara, essa filha, se vê na indesejada responsabilidade de cuidar da mãe, que está sofrendo de demência e esquecimentos. Tem episódios de esquecimentos, e aí a partir desse momento, a história das duas mulheres unidas por uma relação dolorosa. A escritora norte-americana nasceu em Nova Jersey e vive em Dubai, graduada e pós-graduada em História da Arte em Nova York e Londres. Avenida Doshi, eu não sei se é assim a pronúncia, deixa eu mostrar aqui ela aqui, deixa a foto da autora aí aparecendo pra vocês. Inclusive, parece a personagem aqui que está na capa. As capas coloridíssimas da editora dublinense, um novo lançamento deles, mais um norte-americano da dublinense, interessante esses lançamentos que eles estão trazendo, estrangeiras. A tradução da Adriana Lisboa, pessoal da dublinense, muito obrigado. Vamos lá, alguém aqui, Isaac Castro, me enviou, vamos ver o que nós temos aqui. Isaac Castro, MG42, Cotter Editorial. Deixa eu mostrar a capa pra vocês, vamos ver o que é que nos diz aqui. Uma personagem anônima, que não sabemos para onde vai, muito menos de onde veio, apenas que tem como únicas companheiras uma metralhadora MG42 e suas lembranças. Está aqui o livro do Isaac Castro, que é de Salvador e lançou em 2007, O Afogado, livro de poemas e contos. E em 2020, A Vingança, romance também saiu pela Cotter Editorial. Valeu, Isaac, parabéns pela publicação. Bom, caixinha aqui da Companhia das Letras, vamos observar aqui qual o lançamento da Companhia das Letras. Chegou por aqui. Temos o livro da Andréa Del Fuego, A Pediatra, que eu achei essa capa muito bonita. Vamos ver, vamos tirar do plástico aqui e ver a sinopse. Nós temos a história da Cecília, que é uma pediatra, nada apegada a crianças e tem zero paciência para os pais. E ela tem um escritório, um consultório bem sucedido, mas se vê diante da concorrente que chegou, uma pediatra humanista que trabalha com doulas, parteiras e acompanha partos domiciliares. E aí a Cecília empreende um obcecado mergulho no universo do parto humanizado e da medicina alternativa, práticas que despreza profundamente. Em paralelo, vive uma relação com um homem casado, de cujo filho acompanha profissionalmente o nascimento. E é esse menino que despertará nela sentimentos de atitudes inauditas. Muito interessante. Mais um livro da Andréa Del Fuego, que eu não trouxe ainda para o canal. E esse livro aqui é curtinho. Dá para a gente dar uma lida e trazer logo aqui para nós. Eu adorei essa capa. Vamos dar uma lida em breve em a pediatra. Valeu, pessoal da Companhia das Letras. Tem mais uma caixa da Companhia das Letras. Vamos ver aqui. Eu acho que tem mais também. Acho que eles enviaram três. Eu não sei por que eles enviam caixas separadas. Eu sei que eles têm vários lançamentos no mês. Mas às vezes tem uma data aqui de envio, por exemplo, dia 20, a outra no dia 22, a outra no dia 25. Então, poderiam, sei lá, acumular no final da semana e fazer um envio só, né? Ah, legal. O novo livro da Sally Rooney, autora de Pessoas Normais. É uma autora que tem ganhado uma visibilidade muito grande, né? Está dando entrevista em todo lugar aí. Está bem famosa a escritora. Ela é inglesa, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. É irlandesa. Nasceu em 91. Quase a minha idade. E seu novo livro. Belo Mundo, Onde Você Está? Confiram a capa aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. É a história aqui de um romancista que conhece um funcionário de armazém. Se conheceram pelo Tinder. Por outro lado, tem outra personagem aqui que está tentando superar o relacionamento. E sente falta da presença da melhor amiga. E aí, esses personagens aqui, um quarteto aqui, quatro personagens. Ainda jovens, mas sentem cada vez mais as pressões decorrentes do passado dos anos. Eles se desejam, se iludem, se amam e se separam. Belo Mundo, Onde Você Está? Saiu pela Companhia das Letras aqui também. O novo livro da escritora Sally Looney. Que facilmente você encontra várias entrevistas sobre ela. Sobre comportamento, sobre juventude. Ela que é uma escritora bem jovem. É legal dizer que ela é uma escritora bem jovem. Depois de eu dizer que ela tem quase a minha idade. Vieram os postais também. Acho que representando cada um desses personagens que eu falei. Uma maçã numa mesa. Muito bonito. É, acho que representa cada um dos personagens aqui que eu citei há pouco. Vamos ver. Tem muita gente que gosta da Sally Rooney. Eu fiquei de ler o Pessoas Normais há muito tempo. Separei aqui, deixei no meu carrinho aqui para ler e não li. E aí, me parece que é uma leitura tranquila. E todo mundo gosta. É uma leitura bem agradável. Vamos ver. Na próxima caixa, o que é que nós temos aqui? A editora Iluminuras. Vamos ver o que é que eles nos surpreenderam aqui com seus lançamentos. Vieram dois livros. Três imensas novelas. Vicente Rui Dobro e Hans Harp. Vicente Rui Dobro? Esse nome... Eu posso estar enganado. Mas, deixa eu dar uma lida na orelha aqui. E trilha estreita ao confim. Matsuo Basho. É um... Também vou dar uma conferida aqui. Eu não conheço. É um poeta japonês. Matsuo Basho. Do século XVII. Vejam só. Basho percorreu os caminhos como poeta errante. Apresentamos aqui o ciclo completo de seus três principais relatos de viagem, traduzidos pela primeira vez diretamente do original. Visita ao Santuário de Kashima, data de 1687, e consiste num pequeno relato repleto de haikais. No ano seguinte, escreve Visita à Sarashina. Neste relato que descreve a subida de um íngreme em montanha, podemos vislumbrar todo o processo de iniciação ao Zen Budismo, com suas duras provas e dificuldades na trajetória, em que o neófito, em meio à ferrenha luta, consigo mesmo percorrer a escarpada senda rumo ao despertar, aqui representado pelo clarão da lua cheia. Interessante. E trilha estreita ao confim, que dá título ao livro, que teria a tradução de quatro anos, se inicia em 1689, quando o baixo, não resistindo ao chamado dos deuses da estrada, é impelindo as remotas províncias do norte, passando por paragens ainda hoje consideradas como longínquas e misteriosas. Muito interessante. Peculiar esse lançamento aqui, dessa poesia oriental japonesa. E o outro, três imensas novelas. Ah, o Rui Dobro é o poeta chileno, Vicente Rui Dobro, e o Hans Arp é o multiartista franco-alemão. As micro-narrativas reunidas, eles se reuniram para contar essas histórias aqui, contam a história de quando as palavras eram capazes de surpreender todos os sentidos embaralhadas entre os pensamentos e os afetos. Retoma um plano mítico de quando um grande relâmpago, vindo das alturas, se afastou crescendo como o mais belo juramento de amor. É uma novela, é uma novela escrita a quatro mãos entre esses dois artistas. Deixa eu ver se tem fotos deles aqui. O Rui Dobro aqui, ó. Vou deixar ampliada essa imagem aí pra vocês. E o Arp, aqui. Legal, muito legal. Os lançamentos da Iluminuras, pessoal, muito obrigado. Oficina Raquel, nossos queridos da Oficina Raquel, vamos ver aqui o que eles providenciaram dos seus lançamentos pra cá. Dois livros do Gonçalo Tavares, Bucaresti, Budapeste, Budapeste, Bucaresti. Três narrativas distintas que se passam em diferentes capitais da Europa Oriental. Compõem o mais novo livro do escritor Gonçalo M. Tavares. Bucaresti, Budapeste, Budapeste, Bucaresti, lançado agora no Brasil. Muito legal. Vejam a capa aí. E aqui, dessa coleção... Dessa coleção que eu gosto muito... Aliás, eu só li um livro deles, até porque eles só lançaram um desses. Que foram os contos da Flobella Espanca. Mas eu digo que gosto muito, porque o projeto gráfico é muito legal. E nós temos o segundo volume, Memórias de Mama Blanca, da Tereza de la Parra, escritora venezuelana. Com os olhos de uma mulher madura, ela resgata lembranças de sua própria infância e atribui a uma mulher idosa. Que olha para o passado em um engenho de cana-de-açúcar com um tanto de nostalgia. Mas com observação atenta para a sociedade e as questões sociais da época. Publicada em 1929. Tinha 40 anos quando publicou esse romance. Essa ficção. Com apresentação da Lisandra Magon de Almeida. Muito legal. Muito legal. Esse aqui eu vou ler também. Quero ler todos esses livros dessa coleção. A coleção... Deixa aqui. Mulheres de Todos os Tempos. Lançado aqui pela Oficina Raquel. E deixa eu abrir aqui esse. Para mostrar a capa para vocês. Do Gonçalo M. Tavares. Contos do Gonçalo M. Tavares. E o livro... Com inspirações biográficas e memorialísticas da Tereza de la Parra. Excelente. Os dois lançamentos. Oficina Raquel, muito obrigado. E a Nova Fronteira... Nova Fronteira providenciou um envio aqui. Vamos ver o que nós temos. Nelson Rodrigues. Doroteia. Eles estão relançando os livros do Nelson Rodrigues. Aliás, eu achava que estavam saindo pela HarperCollins. Posso estar confundindo. Doroteia. Faça em Três Atos. É uma peça de teatro. O Nelson Rodrigues é o nosso grande teatrólogo. Genial. E aqui... Depois da morte do filho, Doroteia resolve abandonar a prostituição e procurar por suas primas em busca de uma vida virtuosa. As três viúvas, no entanto, a repudiam por causa de seu passado e por julgarem que sua beleza atrai o pecado. Para aceitá-la, elas lhe impõem uma condição. Precisa ficar feia. Doroteia, que estreou em 1950, é uma peça em que os homens estão ausentes. Só aparecendo na fala de personagens femininas. E quando o Nelson Rodrigues retrata personagens femininas, é sempre um... Sempre foi considerado um escândalo, né? Algo muito... Que chama muita atenção, né? E sempre muito polêmico também. Controverso, escritor. Genial. Nelson Rodrigues. Vamos dar uma conferida, pessoal, da Nova Fronteira. Muito obrigado. Nossos queridos da editora Autêntica. Nos enviou um pacote grandinho aqui. Vamos ver o que nós temos. Às vezes a Autêntica pode ser Nemo também. Geralmente é. É isso mesmo. É um quadrinho da editora Nemo. O Alcazar Simon Lamoury. Que capa legal isso aqui. Essa construção aqui. Vocês estão conseguindo ver os detalhes? Tem uma construção... Cheio de... Agora esqueci o nome disso aqui. Vamos ver aqui do que é que se trata. Miríade aqui de personagens na Índia. De um bairro indiano. Dentro dessa construção. E a partir dessa obra. A gente tem uma série de personagens. Com suas características. Com suas culturas. Com suas experiências de vida. E cada um vão se misturando aqui nessa obra. E tem um traço muito legal essa saga aqui. Não sei se vocês estão conseguindo pegar aí. Muito legal. Vou dar uma conferida sim. Eu no meu trabalho. Eu... Eu... De vez em quando eu frequento obras. E vai ser legal. Relacionar o que eu tenho de experiência com... Essa... Essa história aqui. Simon Lamoury. Nasceu em Toulouse, França. Que é bem típico da editora Nemo. Traz muitos desses ilustradores franceses. Pessoal da editora Nemo. Muito obrigado. Inclusive eu estou devendo a resenha de Em Ondas. Que também saiu pela Nemo. E a gente vai dar uma... A gente vai dar uma... Vai trazer o vídeo de Em Ondas em breve. Fique ligado aqui no canal. Bom... Pessoal da Xão Editora. Uma Xão. Uma editora muito... Especializada em livros de história. Resgates históricos. Documentos. Nos enviou aqui mais um livro. Ah! O Gente Rica. Esse livro aqui eu já ouvi falar. Que se passa em São Paulo. No começo do século XX. São Paulo ainda não era a grande metrópole do país. A grande capital. A grande cidade. Era o Rio de Janeiro. Nesse período. E nesse momento o São Paulo está começando a ganhar uma ascensão populacional muito grande. Econômica muito grande. As indústrias. O café. Está ganhando ali uma ascensão absurda. E aqui. Do José Agudo. Cenas da vida paulistana. Gente Rica. Cenas da vida paulistana. José Agudo. Pós-faço da Valnice Nogueira Galvão. Uma das nossas grandes críticas literárias. E ele relaciona. Por vários perfis. É um romance. São vários contos. Uma espécie de narrativa de costumes. Aqui nesse livro. Muito interessante. Legal para a gente trazer um vídeo aqui. Conversar sobre esses assuntos. As mudanças urbanísticas. As mudanças sociais. Envolvendo São Paulo. No começo do século XX. Eu já tinha visto esse lançamento. E fiquei feliz. Agora que eles. Eles fizeram esse envio. Aqui para o. Para o canal. Legal. Pessoal da Editora Chão. Muito obrigado. Temos mais um pacote aqui. Aliás. Temos mais. Esse. Mais outro. Editora Mondrongo. Nos enviou aqui. Um livro. Vamos ver. Leonardo Valente. Criou Genia de D. Ou Manifesto Pelos Prazeres Perdidos. Uma capa. Legal. Vamos ver do que é que se trata. Às vezes eu recebo. Algumas. Algumas mensagens. De escritores independentes. Que fazem suas publicações. E acabam. Enviando para cá. Na medida que. Que dá o sempre mostro. No book haul. Ou em vídeos aqui. De unboxing. D. É uma personagem. Ou um personagem. Uma vez que não se revela. Em gênero. Que pretende tornar-se. Tão somente o que escreve. Congelar-se. Pela palavra. Para que sua exposição. Sem limite. Seja grande. E permanente. Resposta. Ao abandono. De seu ex-marido. Seus ex-maridos. Abandonam. Em forma de locomotiva. Que todos os dias. Atropela. E converte. Seu corpo. Em uma parte de carne. Osso e sangue. Desintegrando-o. A palavra. Não é capaz. De extinguir o trem. Que carrega suas dores. Mas faz dele. Lançar-se. Na sua frente. Como a Ana Carienina. De Tolstói. O que é. E o que é morte. Pela literatura. Se converte em vingança. Interessante aqui. Leonardo. É de Niterói. Leonardo Valente. Lançou pela Mondrongo. Três livros. Finalista do Prêmio Rio de Janeiro. Lançou Calote. Ano passado. Beijo da Pombagira. Em 2019. E Apoteose. Em 2018. Jornalista. Doutor. Em ciência política. Professor de relações internacionais. Da UFRJ. Legal. Muito bonita a capa. Valeu. Leonardo. E editora Mondrongo. Pelo envio. Da caixa. A última caixa aqui. Da Companhia das Letras. Que nos enviou. Mais cinco livros. Vamos ver aqui. O que é que nós temos. O novo livro da Ana Paula Maia. De 500. Uma Alma. Que me parece que é uma espécie de continuidade ao... Aquele outro da capa vermelha. Eu não estou com... Eu não me recordo. É. Pelo menos os personagens aqui parece que são os mesmos. Ela faz dentro da obra dela... É... Enterra e Seus Mortos. E eu acho que aparece também no... Assim na Terra como embaixo da Terra. Tem vídeo aqui no canal. Gostei do... Do livro. Vamos dar uma conferida nesse novo livro da Ana Paula Maia. Temos também... Sérgio Santana. A Dama de Branco. Caramba. Que maravilha esse... Esse... Receber esse livro. Eu estava... Querendo dar uma lida. Eu tenho... Eu tenho umas coisas do Sérgio Santana aqui. Inclusive para trazer aqui para o canal. Que infelizmente nos deixou o ano passado. Por conta da Covid-19. Este volume reúne 17 contos entre narrativas esparsas publicadas em jornais, revistas e sites. E textos inéditos resgatados do computador de Sérgio Santana depois de sua morte. A segunda parte traz Carta Marcada. Novela inacabada na qual o escritor vinha trabalhando com afim que entusiasmo. Olha só. Aqui está o estilo implacável e provocador que consagrou o autor de Vôo da Madrugada como um verdadeiro mestre da literatura contemporânea. Organização e apresentação de Gustavo Pacheco. Poxa, que resgate, né? É a despedida desse grande escritor brasileiro. A Dama de Branco. Sérgio Santana. Uma Tristeza Infinita. O novo livro do Antônio Checheneschi. Deixa eu tirar do plástico aqui e dar uma olhada. Um jovem psiquiatra após o fim da Segunda Guerra Mundial, um jovem psiquiatra francês é convidado a trabalhar num isolado hospital suíço, mudando drasticamente de vida. E por meio de conversas com os pacientes, o médico começa a explorar as fronteiras da loucura e seus próprios limites. Em uma narrativa introspectiva e brutal, Antônio Checheneschi nos faz encarar os traumas do passado, assim como o atávico medo do futuro. Mais um da geração do Rio Grande do Sul, né? Acho que eu comentei num vídeo recente sobre isso. Mais um pra gente dar uma conferida. Um grande romancista e um grande tradutor também, o Checheneschi. A gente vai dar uma conferida nesse livro novo dele. Política é para todos, da Gabriela Prioli. Vejam só. Mas é curioso isso aqui. Eu lembro, quando eu vejo esse livro aqui, eu lembro de uma postagem no Instagram da Companhia das Letras, do momento desse lançamento. E me chamou, eu fui nos comentários, que tinha uma infinidade de comentários. E me chamou a atenção como tinham, assim, umas 10 pessoas repetindo vários tipos de comentário. Gabriela Prioli, você é genial, você é o amor da minha vida, você é incrível. E era, assim, uma seleção de 10 pessoas repetindo os mesmos comentários. Aí eu fiquei pensando, são uns robôs. Acho que são algum tipo de robô para ficar fazendo 20 comentários com o mesmo TO, elogiosos, elogiando demais, assim, efusivamente. A Gabriela Prioli, que é advogada e apresentadora da CNN, né? É uma comentarista política que ganhou muita notariedade ano passado. Enquanto o Caio Coppola falava porcaria na CNN, a Gabriela Prioli tentava dar algum sentido racional àquele discurso. Que a CNN botava uma rinha, né? De um negacionista contra uma pessoa que vive num mundo de verdade, né? A mídia, a grande mídia, deu muita voz para muito maluco dançar ao vivo na televisão. Mas, enfim. O primeiro livro da Gabriela Prioli responde a essas questões imprescindíveis para a compreensão do funcionamento da política. Mas que muitas pessoas têm receio ou vergonha de perguntar. Com a linguagem acessível, a autora mostra como cada um de nós pode se engajar na construção da sociedade que queremos, debatendo os assuntos relevantes, com opiniões próprias, argumentos racionais e sem achismos. Política é para todos. Livro novo da Gabriela Prioli. E, por fim, o livro O Mapeador de Ausências, do Mia Couto. Ah, o autor de Terra Sonombola e Confissões da Leoa. Eu já comentei aqui, acho que tem um ano mais ou menos, eu fiz um unboxing também. De um livro do Mia Couto que eu comprei e eu nunca li Mia Couto. E aí, passado um ano, eu vou falar de novo. Eu nunca li Mia Couto. Eu espero que, no final de 2022, eu não esteja repetindo esse discurso. Neste romance de grande fôlego, Mia Couto se inspira na figura de seu pai e nas memórias da própria juventude para criar uma história que se desloca entre a Moçambique pré-independência e os dias atuais. Muito da temática do próprio autor. Mais uma vez, nesse livro novo dele aqui, O Mapeador de Ausências, nessa capa muito bonita. Fechando o nosso vídeo aqui de unboxing. Aproveita para comentar aqui embaixo qual desses livros você quer que eu traga a resenha aqui para o canal. Vamos conversar sobre livros, literatura. Se inscreve no canal, é muito importante. Conhece o nosso grupo no Telegram. Ele está público agora, então é um grupo público para a gente discutir sobre literatura. Deixa o like nesse vídeo. É muito importante o termômetro de um like ou um dislike para a gente ver como é que está nosso conteúdo aqui. E é isso aí, pessoal. Valeu!